O atual vice-líder, o Matheus Lima, e o terceiro colocado do ranking sul-americano, o Marcio Telles. Uma prova que é dominada, as oito primeiras colocações do ranking sul-americano são dominadas por atletas do Brasil, que é encabeçado por nada mais, nada menos que o Pio, com 47,66 estabelecidos esse ano na etapa de Mônaco da Diamond League. O recorde do campeonato é simplesmente de Eronil, de Nunes, de Araújo, com 48,63 em Manaus, em 95, são 28 anos. Ih, rapaz, sentiu ali, parece o argentino, hein? É, o argentino. É, vamos na sequência da prova, os dois brasileiros vêm firmes, vêm fechando ali. Ali um pouco mais acima, por ali o Cristóbal, o Cristóbal Munhoz do Chile, mas os dois brasileiros vêm no ritmo muito bom também. O Matheus. Tanto o Márcio quanto o Matheus, avança o Matheus com muita intensidade, ele tá muito à frente e vem no ritmo mais forte, pra fechar a primeira colocação, pra garantir a vitória e pra garantir a medalha de ouro pro Brasil. Matheus Lima da Silva, fazendo uma grande prova aí na Raia 4, fechando na primeira posição. Fortíssima prova do Matheus, né? Infelizmente teve uma lesão, né, que tirou ele da pista, né, no início da temporada, né, mas tá aí de volta, competiu o Troféu Brasil já bem. Isso. Agora vem pro Sul-Americano, se torna pela primeira vez campeão Sul-Americano adulto, parabéns aí pro Matheus, este cearense, vem muito forte, parabéns aí. Parabéns pra ele e pro Sanderlei Parrela, seu treinador. E o Márcio Soares Teles, fechou na quarta posição, você viu no detalhe, e aí vai pra grade, vai pro lugar sagrado, você vê nos cumprimentos, feliz, batendo no peito, e vai pra foto aí, toma! O Matheus, e é claro, né, não podia deixar de ser, com a bandeira do Brasil! 59-1 pro Márcio, fechando na quarta colocação. 60-1 pro Márcio, fechando na quarta colocação.